Vamos falar agora da grande final que deu o tricampeonato para Mendes, Vinícius. Pois é, Diego, a vitória e o título vieram com uma virada histórica nos últimos lances do jogo. Um pedido de tempo. Um ensaio para uma cobrança de falta. Nesse momento, o Três Rios vencia por 3 a 2. Mendes precisava dar virada para ser campeã. Faltavam menos de 3 minutos para o fim do jogo. O técnico Casimiro usou uma estratégia perigosa. Tirou o goleiro do gol para ter um jogador a mais na linha de passe. Para isso funcionar, tem que ser bem ensaiado. Pode dar certo. E deu. O Vitinho tentou. Recuperou a bola. Procurou um espaço e deixou tudo igual, 3 a 3. Só que o empate ainda dava o título para Três Rios. Mas, faltando 50 segundos para acabar, o Vitinho apertou o goleiro nessa bola atrasada e virou o jogo. Aí, era Três Rios que precisava marcar. Usou o goleiro na linha e se mandou para o ataque. E o gol ficou vazio para o Celinho matar a partida para Mendes. Uma virada no último minuto. Um enredo dos sonhos. Um título para entrar para a história da Copa. Mendes, tricampeã da Copa Rio Sul de Futsal. Tá aí, então. Vamos falar mais de Mendes ainda nesse RJ1. Mas, Vinícius, vamos só fazer um parênteses nessa festa de Mendes para destacar aquele lance, aquela infelicidade do Max naquela bobeira ali que acabou saindo o quarto gol de Mendes. É, acontece, né, Diego? É do esporte, mas não deixa de doer. Exatamente. E o Gé preparou uma reportagem sobre isso, né? Tá aqui, ó. O José Roberto Padilha, que é ex-jogador, jogou no Flamengo, no Fluminense. Ele é jornalista também e ele escreve muito bem. Ele escreveu uma crônica aí para consolar esse momento aí do Max, que acabou falhando na decisão. O próprio Max ficou muito chateado no dia, né? A gente estava comprando ao vivo. Foi muito bem durante o jogo, foi muito bem na semifinal. A gente tinha comentado, estava comentando na transmissão que ele fez grandes defesas e aí acabou que aconteceu aquele lance ali no último minuto. E como foi muito no fim do jogo, né, ele acabou se relacionando muito com esse placar final, né? E o José Roberto Padilha, tá aqui, ó, o texto bem grande e pertinente que ele publicou, né? Ele destaca aqui, ó, durante grande parte dos 40 minutos de bola rolando, uma atuação admirável e aí ele destaca aqui que os deuses do futebol decidiram que era a hora de Mendes vencer. Pois é, vamos lembrar que o Max estava substituindo o Jonas, né? O Max substituiu o Jonas na semifinal, o Jonas se machucou, aí o Max começou jogando a final, foi muito bem, mas eu tenho certeza que esse sentimento do Padilha é o sentimento de todos os moradores e torcedores de Três Rios. Você pode acompanhar aqui, então, toda a carta aberta dele no ge.globo.tvriusul.